E olha, os deputados membros da Comissão de Saúde, uma das mais requisitadas neste momento de pandemia, se reuniram de maneira virtual para a escolha do presidente e vice-presidente da comissão. De acordo com o regimento interno da Casa, a gestão recém-eleita tem prazo de dois anos à frente dos trabalhos para tratar de projetos e questões pertinentes à saúde no estado de São Paulo. Para o cargo de presidente, foi eleita a deputada Patrícia Bezerra, do PSDB. A deputada assumiu o mandato em março de 2021, depois que o então deputado Cauê Macris foi escolhido para ser secretário da Casa Civil. A deputada foi vereadora na cidade de São Paulo. Na Câmara Municipal, foi presidente da comissão de saúde por duas ocasiões. Participei também do conselho que o prefeito Bruno Covas havia criado, o conselho de contingência do município, no início da crise da Covid. Não vou fazer nada sozinha, vou fazer o trabalho com vocês, conjuntamente. É assim que a gente sempre trabalhou na comissão de saúde no município. É um momento que clama pela nossa intervenção, é um momento que dá muita visibilidade para a comissão de saúde, também dá muito trabalho, muita demanda. E a nossa intenção, conjuntamente, sendo uma comissão, trabalhando todos juntos, os pares, no ideal comum é trazer tanto as demandas dos municípios para o governo de São Paulo, fazer uma interface entre eles e fazer com que elas sejam atendidas na medida do possível, naquilo que for cabível, e fazendo com isso que a saúde do Estado de São Paulo seja fortalecida e que a gente vença essa crise na maior celeridade possível. Para o cargo de vice-presidente dos trabalhos, foi reconduzido o deputado Alex de Madureira, do PSD. Em entrevista anterior, o parlamentar relatou que 80% dos atendimentos em seu gabinete são referentes à saúde, por isso sua proximidade com o tema tem sido cada vez maior. Tenho certeza que nós vamos fazer um grande trabalho. Nós temos pessoas experientes com a comissão de saúde aqui. Nós temos o deputado Edmir Chedi, que já deu tantas contribuições, não só para a comissão, mas também com as CPIs dessa casa, relacionadas à área de saúde. Tem uma vasta experiência e participativo. Ele movimenta muito essa comissão. A Thaíde Teruel, um grande amigo. Edna Macedo, uma querida. O Caio França, não tem nem o que dizer, um deputado participativo, combativo. O André do Prado, com a sua forma de relacionamento também com os outros parlamentares. O deputado José Américo, com a sua peculiaridade, com o seu conhecimento. E Itamar Borges, que vai nos deixar aqui na comissão, a gente sente muito por isso. E os demais colegas que fazem parte também dessa comissão. Tenho certeza, presidente, que a senhora terá um papel preponderante para que essa comissão caminhe, para que essa comissão tenha bons resultados, uma vez que nós estamos vivendo um momento difícil. A deputada Annalise Fernandes, do PSDB, foi a presidente da comissão no bienio que acaba de encerrar. A parlamentar passou para a suplência dos trabalhos da Comissão de Saúde, em razão de ter sido escolhida a líder do partido na casa. A deputada ressaltou a parceria de todos os membros da comissão durante sua gestão. Um tema importante para que a gente continue esse debate dentro da nossa comissão, Patrícia, que são as OECs. Nós nos debruçamos por dois mandatos sobre esse tema, para aprimorar realmente a qualidade das OECs, que prestam o gerenciamento da saúde em todo o estado de São Paulo, e principalmente as OECs que têm sido um braço do poder público. Temos OECs maravilhosas, que fazem um trabalho preciosíssimo, que dão uma contribuição valorosa, mas tem aquelas, como bem lembrou o deputado Zé Américo, que desviaram a sua finalidade e nós precisamos encontrar instrumentos capazes de fazer a retirada desse tipo de trabalho que tem sido devastador no estado de São Paulo, com um recurso importantíssimo, que deve ser unicamente focado para a qualidade e o fortalecimento da nossa saúde. A deputada Patrícia Bezerra informou que existe uma intenção do governo em discutir a questão das OECs, de modo a ser criada norma estadual para a atuação dessas organizações sociais. A parlamentar comunicou ainda que uma das primeiras medidas da sua gestão à frente da comissão será convidar o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, para que o secretário possa prestar esclarecimentos quanto às ações da pasta conforme determina a Constituição do estado de São Paulo. Então,